...inclusive com o Julimar jogando. Cássio Gabriel, pé direito, bateu pro gol, Léo! Pra toque de bola, pra aproximação, pra passe, foi uma equipe... Eu vou ousar... Saiu jogando errado, olha o chute pro gol! Se lamenta pra você de novo no replay, no lançamento, o Esquivel falou Vai meu querido, mas aí a bola veio muito curta! Léo Link tava atento e conseguiu salvar ali a equipe do Atlético Foi o Julimar que deu essa bola recuada, hein? É, o Cuca gosta de encaixes individuais, né? Então lateral marcado pelo ponto, a Julimar foi até o... Aqui na esquerda, nas costas da defesa, parar, bola pro meio, toque de cabeça! Pega Léo Link! Estamos no primeiro tempo, segue 0x0 de novo aquela... Chegada pra você, cruzamento no Pará! E olha o peixinho, forte o toque de cabeça! Felipe Augusto cortou, engatilhou o pé esquerdo, bateu pro... Um foguetaço! Mas jogou pra fora sem direção E apenas o tiro de meta para o Atlético Rafael Guanais foi campeão, né? Em 2019, treinando justamente o Atlético Quando o Atlético jogava ali com o seu sub-23 Exatamente Muito bem ali, bola aberta Felipe Augusto, cruzamento Cássio Gabriel dominou, não conseguiu o giro Ele trabalha, Felipe Augusto, perna esquerda, bateu Esse 10 passos pro Felipe Augusto, ele já fez um golaço na primeira partida e quase faz o segundo agora E o Atlético precisa acordar, né? Porque o Operário tava com 10 jogadores, né? Não tem nem 11 em campo E todo mundo chegando pra finalizar, aí o Felipe bate muito bem na bola Ó, deu aquela chapada com força, se vai mesmo Na gaveta, o Léo Link não chega Vinícius Diniz, pé direito, bateu pro gol Léo Link De novo pra você, olha que estilingada ali Que pancada Do Vinícius Diniz Boa defesa do Léo Link É, já tá pra dizer que o resultado é injusto, né? O Operário já poderia ter feito um a zero Fernandes Autorizado, pé direito Bola pra área, levantamento Toque de cabeça Léo Link Uma cara, hein? Pra você de novo, cruzamento verde Toque de cabeça do Ronaldo E que defesa do Léo Link Ronda não conseguiu cabecear pra baixo Se ele cabeceia no chão Aí não sei nem se o Léo Link conseguia fazer defesa Mas que belíssima intervenção no goleiro, hein? E o Léo Link, embora azarado, né? É um baita goleiro E azarado por quê? Porque ele pegou logo o Bento, né? Pra tá junto ali Ou pelo menos Um gol Pra empatar o confronto no primeiro tempo Dificilmente o Cuca não vai resolver os seus problemas No intervalo da equipe Olha o Léo Sabe aí, tu vê o toque de cabeça pra trás E pinta o gol! Bola tocando pra... E num bom e velho Cuca Ball, hein? Lateralzão na área, né? O Godoy é muito forte Joga a bola lá dentro, né? Praticamente da pequena área O Julimar subiu bem de cabeça Quase saiu o gol do Atlético no Cuca Ball mesmo Que funciona, hein? Erros na marcação do Operário até agora Um agora Aconteceu, lá vem o Mastriani Ajeitou Desapele Pé direito Bateu pro gol! Gol! Resistiu bravamente as investidas do Operário Mastriani dividiu Ganhou Levantou a cabeça É um grande centroavante Acostumado a marcar gols Mas dessa vez Foi garçom! De pé na esquerda Ajeitou Zapele Dominou De pé direito Um tapa nela Manda a bola Profundo Gol! Aberto o placar Na Liga Arena Agora Um para o Atlético Zero para o Operário Leonardo Fontes E aí a diferença entre o time grande Que tem investimento Que tem a camisa pesada E que tem sobretudo jogadores Que podem fazer a diferença A primeira grande chance do Atlético O Pacheco fez o lançamento Olha o Ronaldo Dominou Devolveu O Cássio Gabriel Felipe Augusto bateu pro gol Claudino Claudino aberto na esquerda Não é só uma ligada Felipe Claudino Livre 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 Dá em mim Dá em mim Dá em mim Felipe Augusto não ouviu Olha que tava livre o Felipe Augusto Felipe Claudino do outro É Pode ser que o Pira tenha se machucado Olha o lançamento Bola aberta Vem aqui para o Atlético Pintar o gol Onde? Para vocês Novo replay Estava livre O Pará tá morto Hoje Não era esse o presente Que ele queria Cruzamento Vem na segunda trave Tua clica mais pro meio Thiago Heleno Bicicleta Uma puxita Que coisa Não para você no replay Olha a cobertura do alemão Já tinha ido o Rafael Santos Era a bola na rede Atrapalhou o golaço Do Thiago Heleno Na mesma jogada ensaiada O cruzamento Lá no segundo pau Desvia para a ação Sai da falta Cabe o chute O chute para o gol Para o Atlético O Atlético é isso Né Léo Como você disse É um começo de trabalho O trabalho do Cuca Tem muito ainda O que é evoluir Mas é um time Tenta sair jogando Olha o Pablo Dominou Bateu para o gol Jogou para fora É aquilo né É aquilo né Sorte Que com o resultado Não está fazendo falta Não vai fazer falta É Passou raspando Pablo Experiente Teve a chance cara a cara Belo passe ali do Alex Santana O time do Operário já cansado Tentando Caique Rocha Pé direito Também lançamento longo O Alemão afastou Alex Santana Jogou para fora Na hora da finalização Para você de novo O replay O Alemão corta Ele domina A bola está muito no alto ainda É aquela que todo atacante Quer Quer fazer